O Jornal da Alterosa encerra hoje a série de apresentação dos 11 candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte. Você vai conhecer agora um pouco da trajetória e das propostas de Vanessa Portugal. Vanessa Portugal tem 46 anos e é natural de boa esperança no sul de Minas. Formada em Biologia pela UFMG, a professora da Rede Municipal, sindicalista e ativista de movimentos sociais já concorreu à Prefeitura de Belo Horizonte por três vezes, além de outras duas para o governo do Estado. Vanessa Portugal é candidata pelo PSTU e tem como candidata a vice a ativista de políticas estudantis e integrante de movimentos das mulheres, Firmínia Rodrigues. O que nós estamos propondo para a cidade é ter um governo voltado para a maioria da população, que é a população trabalhadora. Nesse aspecto, a gente precisa enfrentar o processo de privatização da cidade, de entrega da cidade para as grandes empresas, para que possa atender a maioria da população. Então, por exemplo, no caso da moradia, é preciso enfrentar as empreiteiras, desapropriar os imóveis que estão vagos na cidade, para que sirvam a sua função social de moradia, regularizar as ocupações urbanas, acabar com as parcerias público-privadas, para que, de fato, os recursos da cidade possam ser investidos aonde que a população precisa, que é na saúde, educação, transporte e moradia. Na verdade, a gente precisa, hoje, em Belo Horizonte, destinar o orçamento para aquelas áreas onde a população mais carente necessita. Nós temos uma situação hoje que o transporte está privatizado, a saúde está sendo privatizada, a educação está sendo privatizada e os problemas essenciais da população não são resolvidos. As reportagens com os candidatos à Prefeitura de BH já exibidas estão no nosso site, alterosa.com.br.j.